Eu recebi uma encomenda de uma pintura muito legal e eu tô muito animada, então eu vou mostrar pra vocês. O tema da pintura vai ser um sonho que o meu cliente teve. Eu comecei pintando toda a tela com esse tom de lilá, só pra fazer uma base pro fundo. E eu tô aqui tentando criar um fundo que vai ser meio que no espaço, então eu usei tinta spray azul clara e azul escura pra fazer um degradê na parte de baixo. Nesse sonho ele tava no espaço e ele tava conversando com um balão, então eu vou fazer um fundo com bastante textura, usando tinta acrílica e tinta spray. E depois eu vou desenhar por cima o balão com uma carinha, como se estivesse conversando com ele. Ele também falou que no sonho eu tava chovendo dinheiro, então eu vou fazer o dinheiro como se fosse uma chuva de meteoros. E a caneta explodiu na minha mão enquanto eu tava pintando, mas acidentes acontecem, né? Eu pintei tudo com tinta acrílica e eu também usei essas canetas da Molotol, que me ajudam a fazer alguns detalhes com mais precisão. E eu fui intercalando entre pincéis mais grossos e mais fininhos. No final eu contornei tudo de preto, que é a parte mais satisfatória e que faz o desenho ficar bem mais bonito. E no final ficou assim, me fala o que você achou.